Uma ex-integrante do MST afirma à Comissão Parlamentar de Inquérito que os integrantes do movimento eram usados como uma espécie de massa de manobra do movimento. Reportagem de Brasília, Bruno Pinheiro. Os ex-integrantes foram convidados para depor na CPI do MST sobre a metodologia e a atuação do movimento em todo o país. O casal Neucilene Reis e Ivan Xavier chegaram no início da audiência. Ivan ficou em silêncio. Já Neucilene fez revelações e disse que eram usados como massa de manobra do movimento Sem Terra. Resolvemos nos desligar do MST. Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST. O requerimento que trouxe os ex-membros do movimento é de autoria do deputado Rodolfo Nogueira do PL do Mato Grosso do Sul. Para ele, é uma grande oportunidade que possibilita uma contextualização do que acontecia dentro do acampamento. A convocação e o convite feito por dois integrantes, ex-integrantes do MST, foi importante. Ali eles ficaram à vontade, responderam os nossos questionamentos, nossas perguntas e, principalmente, dizeram a verdade sobre os fatos. Elencaram vários crimes que o MST cometeram com eles, tipificados no Código Penal. E agora a gente vai continuar essa investigação e trazer, realmente, a verdade do que acontece, não só contra os produtores rurais, contra o homem do campo. A mulher disse ainda em audiência que se sentia escravizada pelos membros do MST e que tinha certeza absoluta que seria morta após desrespeitar as leis do movimento Sem Terra. Porque a estratégia deles usaram e me chamando na plenária para que eu desocupasse, eu disse que não ia, aí eles falaram que teriam que fazer uma nova estratégia para estar nos retirando. E a estratégia que foi feita foi eles virem, na calada da noite, que eles vieram, era quase 10, 11 horas, vieram, né, os ônibus com as pessoas, para nos pegar de surpresa. A ex-integrante do MST é presidente da Associação dos Produtores Rurais da Rota do Cavalo e possui um pequeno comércio no local. Os deputados da base do governo alegaram que esse comércio é ilegal e que seria necessário uma regulamentação. O tema gerou confusão e bate-boca. Já por outro lado, os governistas afirmam que a oposição tenta usar a CPI para criminalizar o movimento. Após quase quatro horas, os convidados decidiram se retirar da CPI. Os deputados da base governista, que não puderam fazer perguntas, reclamaram. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, a ex-integrante do movimento disse que respondeu tudo o que foi questionada. Tudo o que eles me perguntaram em relação ao movimento, onde eu fazia parte, eu respondi. A Comissão Parlamentar de Inguerito, que investiga a atuação do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, aprovou também nesta terça-feira seis requerimentos. Entre eles, um convite para que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participe de uma reunião no colegiado. O pedido foi feito pelo deputado Gustavo Gayer, do PL do Estado de Goiás, e que argumenta que o governador enriquecerá o debate, já que no Estado de Goiás não consta nenhuma ocupação do MST. Bom, Amanda Klein também conosco para comentar as notícias do dia. Amanda, nesta sessão de ontem da CPI, mais uma vez, de novo, confronto entre governo e oposição. Oi, Tiago, bom dia a você, Adriana Beraldo, aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Essa CPI é um palco ideológico, eu não sei até que ponto isso pode ser levado a sério. É óbvio que você pode pinçar e escolher a dedo um ex-integrante do movimento Sem Terra, e dizer que foi vítima de extorsão, ou então até práticas criminosas mais graves. Da mesma forma que você pode pinçar um integrante atual, ou até ex-integrante do MST, que pode te falar maravilhas do movimento, porque talvez tenha tido a sua homologação de terra, a distribuição de terra consentida pelo poder público, hoje faça parte de uma cooperativa de agricultura familiar, vão existir bons exemplos e vão existir maus exemplos. O ponto é que essa CPI é dominada pela bancada ruralista, pela oposição ao governo atual do PT, de Luiz Inácio Lula da Silva, eles formam 40 de 54 membros, entre titulares e suplentes, notadamente tem o total controle e comando da CPI. Portanto, vão convidar aquelas pessoas que puderem falar mal do movimento e criminalizar o movimento. Note que alguns governistas presentes, como a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffman, pediu a anulação da audiência. Primeiro porque a pessoa que estava lá presente, essa ex-integrante do movimento sem terra, não quis prestar juramento para dizer a verdade e depois imputou vários crimes graves, como tortura, a prática de tortura ao MST, sem ter se comprometido a dizer a verdade. Então, ela pediu a anulação da audiência. Ou seja, dá para a gente manobrar como quiser e está muito claro que o objetivo dessa CPI é criminalizar o movimento sem terra. Tanto é que a primeira diligência que eles fizeram na segunda-feira, nós até noticiamos isso aqui, foi visitar acampamentos na região do Pontal do Paranapanema, que eram compostos por terras, ocupações de terra, que não foram feitas nem sequer pelo MST, foram feitas pelo FNL, que é um outro movimento de terra, distribuição de terra, que é a Frente Nacional de Luta Campo Cidade. Essa dirigida por José Rainha, que é um ex-integrante do movimento sem terra, hoje inclusive está preso, mas é um outro acampamento e é um outro movimento social que ocupa aquelas terras. Então, é isso, é uma tentativa muito clara de criminalização do movimento. Oberaldo, o depoimento dessa ex-integrante do MST-ACPI complica a situação do movimento ou ela não tem credibilidade suficiente? Pois é, bom dia, Amanda, bem-vinda. Eu preciso discordar quando você fala que a CPI é um palco ideológico, ela tem tudo, menos ideologia. Porque se fosse uma questão de ideologia, você imagina o que aconteceria se um funcionário de uma empresa privada chegasse numa comissão da Câmara dos Deputados para dizer que era escravizada, para dizer que teve a sua vida colocada em risco por aquelas pessoas que a contrataram. A esquerda viria em peso, dramatizar aquilo, dizer que a pessoa era uma pobre coitada, pedir segurança, enfim, fazer uma série de apelos para criminalizar o empresário. Mas nesse caso, como é alguém que está ali fazendo denúncias que sim, precisam ser apuradas, só esse depoimento, essas declarações, não basta. Mas dá um caminho, dá um norte, mostra que o MST pode produzir pessoas que saem do movimento carregando este tipo de referência, trazendo esse tipo de história do que acontece ali dentro. A CPI tem que pegar as declarações dadas por esse casal, por essa moça, porque o marido parece que não quis falar, e a partir daí fazer novas apurações, trazer novas pessoas. Mas o norte está dado. Em relação à invasão que foi visitada, a não ser do movimento dos trabalhadores sem terra, isso não tem nenhuma relevância. O que se quer acabar é com a invasão de terra. Chame MST, chame o que for. Isso não importa. O que importa é que se chegue no cerne do funcionamento desse esquema, deste negócio que virou invasão de terra no Brasil com o apoio da esquerda.